Parou, Shai, parou, parou, parou. Por que você está posicionada de costas para a rede? Se levantar. Errado! Vamos lá para mais um estudo de caso. Isso acontece muito. As pessoas têm esse hábito de ficar de costas para a rede. E as mulheres têm esse hábito pelo fato de viciarem no misto, né? No misto, o pessoal pede, ah, já posiciona ali. Gente, não que seja errado, porém o intuito aqui é mais acertar do que errar, né? Se a gente fica de costas para a rede, nós vamos muito mais errar do que acertar. A partir do momento que a nossa dupla vai recepcionar, em momento algum eu posso ficar de frente para ela e de costas para a rede. Por que? Onde eu tenho que levantar a bola? Não é aqui próximo da rede? A rede é minha referência. E a partir do momento que eu estou de costas para a rede, eu perco essa referência. Vou acertar um levantamento? Vou. Um aqui, a outra vai passar, a outra vai para trás de novo, a outra vai para o lado, a outra vai ficar em cima de mim. Eu não tenho padrão nenhum. A partir do momento que eu entro já virado para o meu local de levantamento, aí vai ficar mais fácil de eu colocar a bola para a minha dupla atacar. Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, sendo que se a gente atrasa um ou dois passos ali, a gente já vai entrar de frente. Ou seja, por que a gente fica de costas para a rede? Ansiedade. A gente tem ansiedade. Eu tenho muito. Exato. Então vamos esperar um pouquinho. E é muito normal isso acontecer. Então, o que a gente vai fazer? Parar de ficar de costas para a rede, eu vou jogar a bola para vocês e vocês vão levantar sempre já virado aí mais para a diagonal. Como se tivesse essa antena ali. Aonde que a gente levanta a bola sempre? Na reta da dupla. Na reta da dupla. A não ser que a sua dupla fale, eu gosto de atacar só de meio, aí você vai colocar só de meio. Porém, se a sua dupla pegar uma bola lá na paralela, você levantar de meio, a trajetória fica muito longa para ela percorrer. Então o ideal é você levantar na reta dela. E não tão perto na rede, ou depende? Depende. Se já tiver aqui. No final dá falta. Aí não dá. Só se tiver o shock attack, aí vem correndo e mete o pé lá. As contrárias, a rede vai te bloquear. Eu que sou alto, fica mais fácil. Aqui, inclusive, só tem a gente ganha. Categoria sub 1,60 aqui. Vamos lá, então eu vou jogar a bola. Gil, você vai ser a referência ali. Vai levantar a ro, seja cabeça, pé, sempre para lá. Qual que é a nossa... Hoje nós não temos a antena ali, mas no caso a antena é a nossa referência. Você vai entrar sempre de frente para lá para levantar. Então eu vou jogar a bola. Ao invés de você ficar de frente para Gil, você vai entrar de frente para lá. Por quê? Você não tem que levantar para Gil. Você tem que levantar no ponto futuro para Gil chegar e atacar. Beleza? Vamos lá? Vai! Isso. Aí eu não tenho chato. Só que lembra de uma coisa. O movimento de cabeça nunca puxando a bola. Sempre empurrando a bola. Tá. Eu fiz isso. Você fez isso. Por isso que a bola quase passou. Você chegou e fez isso aqui. O movimento é empurrar a bola. Tá bom? Agora você tá. Ou cabeça, ou o ombro, você do jeito que estiver mais confortável. Vai. Agora sim. Perfeita a bola. É isso. Se você errar uma bola, não tem problema. Porém, de 10, 9 vão ficar boas para atacar. Então não fique de costas para a rede. Dona Ju, levanta para ela, por favor. Vai. Isso, gente. Tô gostando. Dona Roberta, eu preciso de você. Vai. Ixi, nada. Eu confio muito em você. Isso, meninas. É isso aí. Olha. A gente tem que começar a jogar sempre mais próximo da rede. Obviamente que, pelo fato, principalmente em especial, você falou que não gosta de pular muito para atacar. É. Quanto mais próximo da rede, menos ângulo de ataque. Um passo para trás para a gente ganhar mais ângulo aí de poder atacar. Tá? Esclareci? Então não fica mais de costas para a rede, por favor. Tá? Esse foi o nosso estudo de casa de hoje. Não fique de costas para a rede na hora do levantamento. Fala aí. O que tem que fazer? Compartilha. Envia para o amiguinho. Assina o sininho lá. Como que é? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aí. Comenta aí qual o próximo estudo que vocês querem. Não fique de costas para a rede, por favor. Levanta da cama. Não fica deitado aí. Bora treinar.